5, 4, 3, 2, 1 Deixa ele sempre virado, não fica na frente do bicho Para deixar que eu estou com esse, você pega o próximo, puxa o zardinho Cuidado com essa habilidade aí Só dando em área aqui Desvia do chão Setinha vermelha, sai do grupo, vai lá para o outro lado Pega a sentinela, vira de costa para o grupo Bater nela Os zardinhos Cuidado com o chão Olha os drones, interrumpe os drones para eles poderem vir Cuidado com o chão Mais uma sentinela Prepara para entrar na barreira Mais uma sentinela Entra na barreira todo mundo Depois da breze na malia Ué, tinha entrado, como assim? É porque também dá dano Vamos lá para a próxima marcação agora Pode trazer a sentinela para a próxima marcação Tira a setinha vermelha de perto do grupo Cuidado, vai estourar aqui no nosso caminho gente, a setinha vermelha Vamos lá para a próxima posição Pode jogar a bolinha já? Pode ir lá no boss, tem que jogar a bolinha lá nele A sentinela está vindo, Cashel, se quiser pegar ela Alguém pegou 3 de mim? Ao chão, cuidado Sai, setinha vermelha Segunda sentinela é minha Ao chão, cuidado 75% da habilidade 79% Chão, cuidado 85% A setinha vermelha sai E aí já pode entrar para dentro do escudinho 91 96 Todo mundo dentro do escudo Cura Boa Pega a bolinha e leva lá para o boss Pode pegar o mesmo? Pode Nascer uns adzinhos Cuidado com a seta vermelha Já tem a bolinha no chão, pode pegar a bolinha no chão lá e jogá-la no boss Cuidado com o chão Cuidado com o chão Aí mata rápido esse aí porque o boss vai aparecer Vou lá pegar o boss, fica com esse aí, Cashel O boss vai aparecer já à luz, tá né? Não, não Não, não Não, não Vou pegar o boss aqui ó Pode vir todo mundo para o centro Eu vou ficar do lado daqui Agora continua, todo mundo que pegar a setinha vai para longe do grupo, né? Mata o Ad que está vivo ainda Beleza, agora depressa no boss Aí ó Desvia Puxa o Taunt, Cashel Até essa habilidade dele aí, aí eu pego de volta Bate que ele é de metal Cuidado com o chão Marcado, sai do grupo Beleza, vou puxar Opa, alô Caraca, eu não preciso bater o boss Vem, agora eu não passei também Vinte e seis por cento mais dez por cento ele transiciona Puxa, Cashel Ó, deixou a setinha aqui Os bolinhos estourou aqui no meio Quem saiu com a setinha amarela? Vinte e um Setinha amarela, sai Cuidado com o chão Dezoito Vou puxar Dezoito Beleza Lust Agora não tem mais nada acontecendo Só bater, viu? Não tem mais mecânica nenhuma Destaca todo mundo aqui Junto com o azul Junto comigo aqui no azul Todo mundo junto para ajudar os healers a curar Dezoito Defensivo pessoal se tiver Segundo Dizinho Terio Com oa? Porque tem mais fácil de fazer o que foi O que foi? Saiba lá Com oa...? Não Não Oa Oa A gente que cava de cora Obrigado.